Falar de Exu é falar do entroncamento, do ponto central, da energia de prosperidade que traz para a nossa vida um crescimento tão abundante que as pessoas à nossa volta vão se perguntar como foi que você conseguiu crescer, progredir, baseando-se na força do guardião Exu. Eu estou no centro de São Paulo e as cidades de São Paulo para magias de prosperidade, ela é fantástica. Porque todo o crescimento do Brasil efetivo, maior, passou pela cidade de São Paulo. E hoje eu estou num cruzamento muito importante, que é o cruzamento da Avenida Ipiranga com a São Luiz. E o que eu quero falar aqui é sobre essa avenida, Avenida São Luiz, e sobre esse conjunto de prédios aqui. São Tomas, Santa Virgília e Santa Rita. O primeiro conjunto de prédios do Brasil de alto padrão. Não existia um prédio de alto padrão. Em 1943 esse conjunto foi iniciado e toda essa avenida também passou de Casarões dos Senhores Barões para prédios. Aqui eu tenho um outro prédio muito importante, que dá para ver aqui. Que é o círculo italiano ou conjunto Itália, terraço Itália, símbolo de prosperidade. E é nesse cruzamento que a gente está fazendo uma magia para Exu, porque Exu ele traz muita força. Aqui no centro tem dois pontos muito poderosos em magia. É esse, da Avenida São Luiz, na frente desse prédio. E o outro é o cruzamento da 15 de novembro com a Rua do Tesouro, onde fica a agência 0001 do Banco do Brasil. Você que quer prosperar, quer crescer, firmeza aqui. E é isso que eu vim fazer. Se você está aí precisando de ajuda, está sofrendo, está vendo sua vida financeira, indo para baixo. O que eu vou fazer aqui hoje é danado de bom e traz resultados muito especiais. Vem comigo. Agora são 3 horas e 35 minutos. Essa magia foi iniciada às 3 horas, porque é o horário dele, na madrugada. Agora sim, já te informei um pouquinho sobre ela. Bora para a magia, porque Exu merece e Exu vai nos trazer tudo aquilo que a gente precisa. Claro, Exu. Exu é meu jovem. O que nós estamos fazendo aqui traz uma energia muito forte. Uma energia de mudança, crescimento, prosperidade, avanço. Exu é a boca que tudo recebe. E vale a pena a gente trabalhar nessa energia, na força dos guardiões. Para finalizar a entrega, você pega uma bebida. Aqui eu estou trabalhando com uísque. E você vai circular, umedecer aqui. Estou vendo? O local da entrega. Acendi um charuco, coloquei a bebida. E aqui eu vou trabalhando. Desse jeito. Mentalizando o que eu quero. Ou simplesmente já agradecendo o que ele já me deu.